Música Como é que a gente sabe que tem micro-organismos numa água? Será que tem muito? Será que tem pouco? O que é que influencia na presença desses micro-organismos? Muita gente não sabe, mas existe uma maneira muito simples de determinar se existem micro-organismos vivendo num certo corpo d'água. Você sabe como que é? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos aprender a analisar a vida na água. Música A gente acabou de falar que pode encontrar e estudar os micro-organismos presentes na água. Eles são micro, certo? Então a gente precisa de um microscópio. Mas será que é só isso? O microscópio é claro que é importante, afinal sem ele a gente não consegue enxergar os micro-organismos. Mas além disso, a gente também precisa de luz. E se a gente quiser estudar os micro-organismos e o que que influencia a presença deles, seria legal também a gente ter uma bomba de oxigênio e um medidor de oxigênio e um medidor de pH. E se você quiser aprender um pouquinho sobre pH, dá uma olhadinha no primeiro vídeo desse canal em que a gente explica tudo sobre esse assunto. Bom, e na teoria é só isso mesmo. Bastaria um microscópio para que a gente consiga ver todas as coisas microscópicas que estão presentes dentro da água. Só que para que um microscópio funcione, ele precisa de luz. E é por isso que na prática a gente coloca uma luz bem forte aqui junto com o nosso microscópio para que a gente consiga enxergar toda a vida microscópica presente nessa água. Uma coisa interessante é que colocando essa luz, a gente favorece também os micro-organismos fotossintetizantes, já que a luz é um componente essencial para que eles consigam fazer esse processo. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre fotossíntese, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que explica tudo sobre esse processo. E já que nós estamos falando de outros fatores que podem interferir no crescimento de um micro-organismo na água, o que será mais que pode ajudar ou atrapalhar o crescimento de uma espécie? Nós sabemos que diferentes pHs, temperaturas e até concentrações diferentes de oxigênio podem interferir nos tipos de espécies que vivem em um determinado lugar. Então, nós podemos tentar alterar essas variáveis para ver como que isso influencia na diversidade de micro-organismos presente nessa água. Aqui no nosso experimento de aquário, nós temos esses aparelhos para que você consiga analisar aí de casa todas essas variáveis que podem influenciar no crescimento. Primeiro nós temos um microscópio, que aqui no nosso caso, ele é especial para que ele consiga enviar direto todas as imagens direto para o computador. Esse microscópio USB é bem baratinho, ele pode ser encontrado na internet por menos de R$ 100, e ele tem aumento de até mil vezes, para que você consiga enxergar coisas realmente muito pequenas. Além do microscópio, que serve como monitoramento visual, nós temos também um pH-metro, que é um medidor de valor de pH. Esse aparelho tem um eletrodo na ponta, que fica mergulhado dentro da água e é capaz de medir qual é o pH da água em um determinado momento. Outra variável importante que a gente monitora é a temperatura. Afinal, não são todos os micro-organismos que conseguem viver em qualquer temperatura. Assim como nós já conversamos sobre isso lá no vídeo passado, quando a gente falou de extremófilos. E por fim, mas não menos importante, nós temos o medidor de oxigênio dissolvido na água. Quando se trata de micro-organismos aeróbios, a maior concentração de oxigênio dissolvido na água favorece a sua proliferação. E é por isso que nesse caso, além de colocar simplesmente um medidor de oxigênio, nós colocamos também uma bomba de ar na água. Essas bombas de ar são muito comuns e quem tem aquário em casa sabe que elas são necessárias para manter o nível de oxigênio da água em níveis aceitáveis para a vida. Em condições naturais, num rio ou num oceano, por exemplo, o movimento normal da água faz com que o ar se dissolva, resolvendo já esse problema. Mas numa situação como essa de um aquário, em que nós temos uma água parada dentro de um tanque, é preciso algo que ativamente borbulhe ar dentro dela. Finalmente, todos esses aparelhos e sensores estão ligados aqui atrás, num circuito comandado por uma placa Arduino, que coleta todos esses dados e manda lá para o site do LTE, onde você e qualquer outra pessoa pode entrar, analisar e interagir com esse experimento. Aqui no nosso experimento, o objetivo é analisar as três amostras de água e tentar identificar os micro-organismos presentes em cada uma delas. Sempre relacionando, é claro, com as variáveis de pH, temperatura e oxigênio presentes na amostra. Será que você consegue? Viu só como é simples analisar a vida presente numa amostra de água? Agora só falta você aprender a montar um igual a esse aqui. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Realmente muito pequenininhos.